Portão da escola aberto, crianças chegando para estudar Há quase uma semana isso não acontecia nas escolas municipais de Uberlândia Na quinta e sexta-feira da semana passada, os servidores municipais não deram aulas por falta de pagamento Mesmo tendo que ficar dois dias sem trabalhar para cuidar da filha, esse pai entende a situação dos professores Porque eles são profissionais da área de educação e eles trabalham porque precisam de ganhar o dinheiro deles E assim, sem o pagamento deles em dia, as contas deles atrasam, vão entrar no cheque especial, vão entrar no cartão de crédito E vai acumular, vai ficar muito ruim para eles Segundo os professores, a prefeitura ainda não pagou o vale alimentação do mês de agosto E está querendo descontar os dois dias paralisados na semana passada Por isso, na sexta-feira em uma assembleia, os professores vão decidir se param outra vez ou não E nós vamos decidir procurar o respaldo legal e já que nós nos unimos, resolvemos, passou da hora Agora chegou a hora mesmo da gente resolver isso aí Nós queremos é nossos direitos garantidos, nosso salário integral porque nós estamos atendendo todas as crianças integralmente A paralisação dos professores começou depois que a prefeitura comunicou que não iria pagar naquela quinta-feira A segunda parcela dos salários de agosto, conforme estava previsto A Secretaria de Finanças disse que o atraso era por causa de uma queda de 24% no repasse do valor do ICMS feito pelo governo do estado Foram depositados pouco mais de 9 milhões de reais e o esperado pela prefeitura eram 15 milhões Com a notícia, os professores cruzaram os braços e foram para as ruas protestar Horas depois, a prefeitura voltou atrás e o prefeito Gilmar Machado disse que faria o pagamento Mas, segundo essa professora, tem gente que ainda não recebeu O profissional que tem mais de um cargo, ele não recebeu nem um tanto suficiente que foi o combinado que falou que ia pagar